Salve, salve rapaziada do canal, mano, pra você que tá chegando aqui agora e não me conhece, eu sou o Fabio Gameplays, eu gravo vídeos aí atualmente de Android pra vocês, tá ligado rapaziada? Bom família, hoje eu tô aqui trazendo pra vocês esse novo jogo lançamento de mundo aberto para celular, rapaziada, esse jogo aqui ele é muito top, um jogo de mundo aberto aí, vida real, família, cê é louco mano, que jogo zica, rapaziada. Então família, pra você que quiser baixar o jogo, eu vou tá deixando o link aqui na descrição pra todos vocês estarem baixando, beleza rapaziada? O jogo é muito realista, mano, e você tem que tá fazendo tudo que você faz na vida real aqui nesse jogo, tá ligado rapaziada? Você dorme, tá ligado? Você tem que comprar comida pra você tá sobrevivendo, né rapaziada? Você tem que trabalhar, olha que da hora mano, o jogo é muito foda, esse aqui é meu quarto rapaziada, dá um ligue pra vocês aí, ó, quartozinho bem simples, humilde, ó. Ó a luz aqui, ó, tem como a gente até ligar a luz, ó, dá um ligue rapaziada, ligamos a luz do quarto aí, vamos desligar né mano, porque a energia tá vindo como? Muito cara né rapaziada, tá ligado? Bora abrir a porta aqui ó, cê é louco mano, esse jogo aqui ele é muito foda, cara ó, nossa sala aqui ó rapaziada, sala barra cozinha né, vamos dizer assim ó, bora abrir aqui rapaziada ó, banheirinho ó, ó meu banheirinho aí ó, da hora filho, tá ligado né rapaziada? Tomar aquele banho, dar aquela cagada, ali é o que ó, uma churrasqueira mano, a área de que, da lareira, sei lá, aqui que é meio que uma sala né família, vamos dizer assim, então vamos tá abrindo aqui rapaziada ó, eu vou tá pegando meu carro, eita mano, minha casa aqui é muito grande cara, cê é louco mano ó, meu carro fica aqui na garagem rapaziada ó, dá um liga ó, morando aqui no interior aqui fio ó, dá um liga pra vocês aí família, ai meu Deus do céu mano, que jogo realista cara, vamos abrir aqui então rapaziada, a garagem ó, abrimos aqui ó, eita cê é louco ó, ó o portãozão de ferro, cheio de ferrugem, cê é doido, ó meu carro aí rapaziada, todo desmontado, o bicho tá feio demais né família, vamos montar ele aqui então ó, vamos montar a parte do motor né mano, começar montando a parte do motor do meu carro aqui ó, bora aqui então, colocar certinho aqui ó, a partezinha do motor, opa, foi rapaziada, bora ver se foi, eita, acho que não foi não mano, ó, vou ter que montar certinho hein mano, tem que montar o bagulho certinho ó, ah não, tô apertando em drop, pra dropar o bagulho mano, meu Deus, é aqui ó, ó, cadê ó, aí ó, pronto rapaziada, colocar uma parte do motor, bora colocar isso aqui ó, o radiador, nossa mano, colocar o radiador aqui do meu carro, esqueça tudo, vambora, o que que é isso aqui ó, carburador ó, tem que colocar isso aqui tudo mano, pode esquecer não, senão o carro não anda não, ou pode até andar, mas daqui uns tempos né, ele já para no meio da estrada, tá ligado rapaziada, ó, bateria, vamos aqui colocar então agora os faróis né rapaziada ó, a luz aí ó, onde é que fica isso aqui, é do lado né mano, a luz indicador ó, da hora mano, cê é louco ó, eita rapaziada, vamos aqui, vamos daquele jeito filho, esqueça tudo, só vamos, rapaziada, vou tá montando meu carro aqui mano, assim que eu acabar de montar, eu volto com vocês, beleza família, é isso então, só vamos mano. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Nossa senhora, aí ó, pronto, aí rapaziada, dá um ligue no meu carro como é que ficou ó, daquele jeito ó, tem até uns bancos aqui né mano, tá ligado, top ó, pra tá colocando, mas eu achei da hora sim, dá um ligue rapaziada, como é que o bicho ficou ó, bora entrar nele aqui então né família, daquele jeito ó, vambora, deixa eu soltar baixando aqui rapaziada, um pouco essa sensibilidade que eu aumentei, achei que ia ficar bom, não ficou não, aí tá bom. Agora eu vou tá fechando rapaziada a porta, vamos fechar ela, da hora, ó, eita mano, eita, sem querer eu tirei a porta do carro, meu Deus, aí ó, pronto, eita rapaziada. Aí ó, bora sentar ali, aí fechar a porta, agora vamos dar início aqui ó, no carro ó, daquele jeito ó, será que foi? Bora ver. Não, ainda não, cadê? Eita. Ó, não foi não mano. Bora ver. Tem que ser certinho rapaziada, pro carro ligar ó. Ainda não foi mano. Eita mano, que que não tá indo? Eu acho que é por causa desse volante mano, deixa eu tá saindo aqui. Eita mano, vou fechar a porta, nossa senhora aí ó. Pronto, como é que a gente sai aqui agora? Aí pronto, acho que é por causa daquele volante rapaziada, vou ter que pegar esse outro aqui ó, ele tá fazendo a troca. Pegado do volante. Bora aqui então, deixar esse volante aqui, dropei ele, eita, o carro aqui ó, beleza. Bora aqui então, tá trocando esse volante né, vou dropar esse outro volante aqui no cantinho aí, da hora. Rapaziada, que jogo realista mano, cê é louco véi. Muito top rapaziada, agora eu vou colocar o volante certo, pronto, vamos ver se a gente consegue. Bora entrar entrando então, vamos dar partida no carro. Aí ó, bora ver rapaziada, será que vai? Vou fechar a porta mano. Aí ó, bora ver. Vai não mano? Eita, pior que não tá indo não hein rapaziada. Ó. Aí ó. Aí família, pô, aprendi a ligar o carro, meu Deus mano, tinha que segurar lá ó. Olha que da hora rapaziada, o bichão tá como? Daquele jeito, fio ó. Olha. Vamos tá olhando pra trás aqui né mano, pra gente não acabar batendo né rapaziada. Olha. Ó. Só vamos rapaziada, vamos ver se a gente tá certo, tamo certo. Ó, eita meu Deus do céu. Pera aí rapaziada. Agora tá virando pra cá ó. Dá ré. Pra ver se tamo certo. Tamo. Da hora. Saímos aqui ó. Eita rapaziada. Só vamos. Deixa eu tá fechando ali né rapaziada. Nossa casa. Tá fechando aqui então ó. Beleza, vamos fechar a garagem ali. E o jogo tá muito foda rapaziada. Bastante da hora. Muito realista cara. Muito realista mano do céu. Vamos fechar aqui o portão todo enferrujado rapaziada. Tem que tá uma tinta nesse portão aí né mano. Jogar um anti... Um anti-ferrugem ali. Olha a casa dos vizinhos aí ó. Citado do rapaziada. Bora fechar a porteira aqui então ó. Fechamos aí. Nossa senhora, olha o bicho rapaziada. Cê tá doido filho. Daquele jeito ó. Vambora. Vamos que vamos ó. Só vamos. Deixa eu fechar a porta aqui. Aí rapaziada. Bora dar um jets então. Aquele famoso jets na quebrada. E bora, bora. Esqueça tudo. Aí rapaziada ó. Só vamos ó. Olha o carro como é que tá. Dá um link pra vocês aí família ó. Cê tá doido filho ó. Chegamos aqui então ó. No posto ó. Eita. Tá rezona rapaziada. Olha aí ó. Carro antigo que é bom hein rapaziada. Fala se esse aqui não é bom mano. Vamos ver se a gente tem que abastecer o carro aqui rapaziada. Daquela abastecida. Bora abrir aqui então. A gente tem que abastecer né. Vamos ver se a gente tem que abastecer aqui. Cadê? Vamos ver na bomba de... Será que tem como a gente abastecer mano? Acho que não né. Olha o tráfego do jogo rapaziada. Que bacana mano. Cê é louco velho. Ó. Vamos dar o zoom aqui ó. Pra vocês verem ó. Ó o zoomzão ó. Que tráfego da hora rapaziada. Ó. Vamos lá pra baixo. Ó. E o tráfego do game tá bastante da hora cara. Conveniência ali rapaziada. Bora ver o que a gente arruma aqui nessa conveniência. Tem como a gente comprar alguma coisa. Eu acho que não né. Por enquanto não. Vai chegar ainda mais atualizações ó. Pelo jeito não mano. Tem ninguém ali ó. E o tráfego do game tá da hora cara. Cê é louco. Bora ver se a gente consegue explorar mais né rapaziada. Do jogo né. Que é um jogo de mundo aberto e vida real né mano. Muito da hora. Topzera. Vamos que vamos ó. Daquele jeito. Já vou jogar aqui rapaziada. Aqui nós é piloto. Vambora. Segue o fluxo rapaziada. Daquele jeito. Vambora. Ó. Tem mais casa pra cá né família. Como que vamos. Eu quero achar um emprego mano. Vamos trabalhar nesse jogo aqui mano. Pelo que eu vi no YouTube aí. Nos vídeos dos caras. Parece que tem como você tá trabalhando né. Aqui é uma cidadezinha ó. Vamos seguindo aqui ó. Pessoal. Bora ver se a gente acha que é a entrada dessa cidade. E vamos que vamos. Será que tem como? Acho que não né mano. Vamos pegar reto aqui ó. Os caras tá andando muito lerdo mano. Bora. E aí tiozão. Qual foi? Cuidado aí hein parceiro. Tá vendo nós aqui não ó. Só tem um posto aqui mesmo de gasosa mano. Vamos pegar reta rapaziada. Vamos pegar reta que é só mato mano. Só mato. Bora ver se tem mais alguma coisa pra gente explorar ó. Se tem mais casa. Aqui tem ó. Ó. Bora pegar aqui mesmo rapaziada ó. E o game é totalmente explorável mano. Isso que é da hora cara. O mundo aberto é outra coisa né. Bora ver aqui ó. Pessoal vamos. Daquele jeitão. Ó o carro anda pipocando. Carro antigo é assim que é bom né mano. Carro antigo que é bacana. Olha. Ó. Fazendo aquele driftzão monstro. Eita. Nem eu sei onde é que eu tô mano. Eita rapaziada. Você é doido. Vamos parar aqui no posto mesmo. Eu creio que o jogo rapaziada. Deve ter alguma forma de você trabalhar mano. Quem já jogou esse jogo comenta aqui cara. Aí ó. Vamos jogar o carro aqui mesmo. Bora sair. Aí rapaziada. Tá saindo aqui então ó. Beleza. Saindo do carro. No posto aqui. Paramos ó. Rapaziada. E o jogo é esse daí. Tá ligado mano. Muito top. Fechou rapaziada. Eu vou tá deixando o download pra vocês aqui. Eu não sei trabalhar nesse game cara. Me ensinem aí rapaziada. Fechou. Então é isso família. Eu tô indo nessa. Um forte abraço aí pra todos vocês. Tamo junto. E é nóis.